Olá, profissionais de enfermagem da Paraíba e de João Pessoa, sou Fábio Peterson, presidente do SATEM-FPB e hoje o SATEM-FPB protocolou dois projetos de lei, duas minutas na verdade, para o chefe do executivo municipal e o chefe do executivo estadual. Então, nessa minuta, vessa que o auxiliar de enfermagem possa ser reaproveitado como técnico de enfermagem. Hoje, sabemos que o impacto não é tão grande, nem na gestão municipal e nem na gestão estadual, até porque são poucos auxiliares que existem nos dois âmbitos, tanto no Estado como na Prefeitura, e é muito, mas muito mesmo significativo para estes auxiliares de enfermagem, que já estão aí há quase 30 anos laborando no serviço público. Então, o que pedimos é que os gestores analisem esse projeto, essa minuta, e enviem para a Assembleia Legislativa, no caso, o governo do Estado, e o prefeito de uma pessoa enviem para a Câmara Municipal para ser apreciada nessas duas casas. Então, o SATEM-FPB pede cordialmente aos gestores que recebam essa minuta, se debruce nessa temática e enviem para as casas legislativas, para que o projeto tome forma, tome vida, e que esses profissionais de enfermagem, hoje auxiliares de enfermagem, realmente sejam valorizados.